Por falta de provas, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça absolve desembargador do Paraná acusado de lesão corporal. Com base nas alegações finais do Ministério Público Federal a favor da absolvição, a Corte Especial julgou improcedente a denúncia contra o desembargador Luiz César de Paula Espíndola do Tribunal de Justiça do Paraná. Os ministros absolveram o magistrado da acusação de agressão contra uma dona de casa em 2016 na cidade de Curitiba. A ação penal havia sido instaurada pelo STJ em 2017. Na denúncia, o Ministério Público Federal acusou o desembargador de agredir a mulher após uma discussão entre os dois, quando ele tentou despejar restos de poda de árvore em terreno próximo à casa da suposta vítima. No voto, o relator da ação penal, ministro Benedito Gonçalves, observou que os elementos de informação colhidos no inquérito policial não foram confirmados em juízo como apontado pelo MPF. De acordo com o ministro, ficou caracterizada a ausência de prova robusta da conduta criminosa descrita na denúncia, existindo dúvida razoável quanto à materialidade do fato, o que impõe a absolvição conforme o Código de Processo Penal. O ministro destacou ainda que o Conselho Nacional de Justiça, ao examinar a questão no âmbito administrativo, concluiu pela inexistência de indícios de infração disciplinar e determinou o arquivamento do pedido de providências. O voto do ministro foi seguido de forma unânime pelo colegiado.